Olá pessoal, tudo bem? Começo falando no vídeo de hoje, num local ser diferente porque a cozinha está no forno e como eu tô aqui maquiada e gravando outro vídeo vou aproveitar e já conversar com vocês A receita de hoje é uma opção salgada e eu tenho certeza que vocês vão amar assim como eu adoro. Vou compartilhar com vocês uma receita super fácil, prática de como preparar batata rústica Isso mesmo, batata rústica. O nome sempre me levou a pensar que era algo muito difícil, mas não gente, é uma receita super saborosa, fácil e uma ótima opção seja pra petisco como para acompanhamento. Deixar de blá 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 e vou compartilhar com vocês todos os ingredientes e preparo dessa massa. Para essa receita eu separei 4 batatas de tamanho médio nem muito grande, nem muito pequena. E a gente vai cortar ao meio e depois vai cortar em 4 partes iguais. Tentar cortar o mais próximo, o tamanho mais próximo possível uma das outras, pra que assem iguais pra que elas não fiquem uma mais queimada uma mais crua. Então eu tô mostrando aqui exatamente pra vocês. Eu corto no meio, na lateral e depois divido essa parte. Em seguida a gente vai colocar as batatas em uma panela cheia de água, deixar bem coberta e deixá-la ferver. Assim que ferver você deixa só mais 5 minutos e remove. A gente não vai cozinhar por completo. Esse processo só vai acelerar na hora de assar. Depois é só escorrer bem a água, não deixar nem nada pra não ficar com o tabuleiro cheio de água. Distribuir a batata em um tabuleiro e depois a gente vai temperar com alecrim pimenta do reino e sal. Apenas isso. Pode caprichar no alecrim se você gosta. Eu particularmente acho que fica perfeito. O cheiro o aroma, o sabor fica maravilhoso. E também vamos distribuir 3 dentes de alho nessa mistura. O alho vai ajudar a aromatizar também essas batatinhas. Ele vai assar junto. Segui, regue bastante as batatas com azeite e misture todas elas pra que se temperem. E o azeite também vai ajudar a dar aquele aspecto frito na batata douradinha. Você vira de um lado pro outro, deixa ela bem temperadinha e separada pra que elas possam assar igual. Depois leva ao forno no tempo máximo de 40 a 45 minutos e no meio desse tempo a gente vai misturar pra ela poder se dourar por igual. Depois é só você colocar no potinho, no prato da sua preferência. Eu reguei com um pouquinho de queijo ralado que eu achei que combinou bastante. Além de saborosa essas batatas ficam lindas douradinhas, gostosas muito macias com essa crocância externa que fica muito boa. Eu claro, tive que experimentar pra mostrar pra vocês. Viram como é simples? Vocês não precisam de muita coisa de muitos ingredientes e nem de muitos instrumentos. Uma opção mais saborosa e digamos sofisticada de preparar batata e que com certeza todo mundo na sua casa inclusive você vai gostar. Então foi isso pessoal meninas e meninos espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram clica aqui no gostei pra você ver que você gostou. Se você já preparou tem alguma dica uma sugestão de como preparar um pouco melhor essa receita deixa aqui nos comentários que a gente vai amar saber pra colocar em prática também. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e próximos receitas e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Beijo pra Marcela que senti falta do aloço que eu ia estar matando. Beijo pra você Marcela que vou experimentar a batata rusca da Rita. Opa. Qualquer um aqui? Ué. Tá quente. Ó a bolinha. Maravilhoso. Queiradinha. Muito boa. Aprovadíssimo. Pode fazer. Senão você arrepender o cheiro na casa vai ficar maravilhoso. Marcelo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.